A Universidade de Taubaté encerra na sexta-feira as inscrições para o vestibular de inverno de 2016. A prova será neste domingo, dia 10, às 9 horas da manhã. As aulas vão começar dia 25 de julho. As inscrições podem ser feitas pelo site da Unital e tem custo de R$ 50. Outras informações no telefone 0800 55 72 55. Contagem regressiva para a chegada da tocha olímpica ao Vale do Paraíba. Dia 26 de julho, ela vai estar em Jacareí. E no dia seguinte, o símbolo máximo dos Jogos passa por São José dos Campos durante as comemorações do aniversário da cidade. Mas ex-atletas joseenses, que inclusive foram medalhistas olímpicos, ficaram de fora da lista das pessoas que vão conduzir a chama pelas ruas do município. Você conhece este nome? Daiane Menezes Rodrigues? Se não, tudo bem. Mas como Bagé certamente já ouviu falar, atleta da equipe de futebol feminino do São José, quando ela está fora do jogo, é comum ver este tipo de cena. E dentro da partida, ela corre. Corre mais um pouco, chuta uma bola aqui, outra ali. E se esses pés já encontraram diversas vezes a rede, as mãos terão uma nova oportunidade. Carregar a tocha olímpica. O sentimento, ele é único, né? Eu acho que são pouquíssimos atletas que têm oportunidade de estar representando o seu país, principalmente num evento tão grandioso como as Olimpíadas, né? Eu tive a oportunidade de estar em Londres. O batimento, ele acelera mesmo. Então, mas é um sentimento maravilhoso. Pelo sotaque da Bagé, já dá pra perceber que ela não é natural do município. Mas há seis anos, a gaúcha se tornou uma joseense de coração. Hoje eu me sinto uma joseense, né? Mesmo estando longe da minha casa, dos outros meus familiares, eu me sinto uma joseense. Principalmente hoje eu trouxe minha família, trouxe minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos pra cá. E hoje ter o privilégio de estar carregando uma tocha olímpica em São José dos Campos, onde não é minha cidade natal, mas que está me proporcionando isso, eu acho que esse carinho, esse carinho é o que eu vou levar sempre pro resto da minha vida, né? A zagueira do São José foi uma das 29 pessoas escolhidas para carregar a tocha na cidade. Mas se com os pés a Bagé já marcou vários gols para São José dos Campos e para o Brasil, agora nós vamos mudar de cenário e ir para outra modalidade esportiva. É que com as mãos um jogador também marcou a seleção brasileira, só que de basquete. E ele fez vários pontos. Ali, José Edivar Simões. Ele foi um dos grandes jogadores brasileiros de basquete natural de São José. O ex-amador defendeu a seleção em competições importantes, como Mundiais e Olimpíadas de Munique e Tóquio, quando ganhou o bronze. As mãos que tanto acertaram as cestas não irão carregar a tocha olímpica em São José dos Campos. Para Edivar Simões, não foi uma surpresa. Não me preocupe, porque é o que eu disse a você já anteriormente em relação ao reconhecimento. Eu em São José fui hostilizado. Em Jacareí, quando eu vou assistir jogo de basquete, de campeonato lá, eles anunciam no alto-falante que eu estou lá. Então, hoje em São José eu não vou assistir jogo. Talvez vá a hora que o meu neto, se um deles jogar, eu vou assistir. O secretário de esportes de São José explica como foi a escolha dos nomes que carregaram a tocha. O comitê tem três patrocinadores. Esses três patrocinadores indicam a maioria das pessoas. E para a cidade ficou, então, quatro pessoas a serem nomeadas. Foi adotado o critério de que nós teríamos que escolher dois atletas recentes, mas que não vão para a Olimpíada, que é a Fabiola Molina, medalhista, participante de três Olimpíadas, a Bagé, do futebol. A Pamela Rosa, que é uma jovem, skatista, é bicampeã dos X Games. E o senhor José Laurindo, que é o nosso idoso, que representa a nossa população. Outro medalhista olímpico esquecido é Alberto Marçon, bronze no basquete, na Olimpíada de Londres, em 1948. Em nota, o Comitê Olímpico Brasileiro informou que foram escolhidas para carregar a tocha pessoas que fazem a diferença no meio cultural, literário, artístico, entre outros. Mas e aqueles que fizeram história e que não foram convidados? Fica aí o ponto de interrogação. Boa notícia para o esporte da região, divulgada a lista das convocações para a seleção brasileira de handball. E a pivô Fabiana Dara, nascida em Guará, estará nos Jogos Olímpicos. Ela atua na Alemanha. As meninas do handball estreiam na Olimpíada do Rio, dia 6 de agosto, contra a Noruega. A seguir, o Jornal da Band. Uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.